Vamos aprender a fazer esse espiral em uma outra versão. Para fazer esse espiral, nós iremos utilizar quatro folhas de papel, tamanho 15 por 15, essa é a sugestão. Vamos aprender a dobrar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Você vai precisar de quatro peças dessas. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos montar. Vamos lá. 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 Obrigado.